E o Datena resolveu responder ao Pablo Marçal lá no debate. Dá um play, sem pé de pano. Vamos ver o que aconteceu aí. Por favor, todos, tá concedido o seu direito agora. Por favor, Datena. Vem cá, oi. Datena, por favor, Datena, por favor. Vem, fica aqui do lado. Fica aqui, ó. Entra, segura. Fica bem aqui, ó. Segura, por favor, aqui no palco. Ah, que isso? Por favor. Olha lá, pé de pano. O Datena, ele saiu do lugar dele e foi lá pra cima do Pablo Marçal, pé de pano. Equilibrado. Quer ser prefeito ou ditador? Datena, retorne, por favor. O pato é você. Não. Datena, retorne, por favor. O pato é você, cara. Retorne, por favor. Aí ele pegou e teve que retornar ao lugar dele após a moderadora falar tudo isso. Antietro, para a mão. Você está formalmente advertido porque uma das regras mais claras. Pablo, por favor. Deixa eu terminar de falar. Não. Foi avisado que teria uma advertência formal no caso do púlpito, que isso não se repita. Certo? Vocês não me deram o direito de resposta. O clima tá quente. Você viu só pé de pano. Você viu só... E teve muito mais. É verdade, pé de pano. Aconteceu muito mais. Bateu o crime organizado. Fica só que o TP, o teleproctelar, nunca fez nada. Eu entendo o que você passa. Você é um playboy, multimilionário. Não entende nada do que você tá passando. Mas o que é isso, moleque? Ficar mandando pau no PCC aqui é fácil. Eu quero ver você indo lá na rua, onde o pau quebra. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Nunca teve o celular roubado. E no TP é macho. E chama todo mundo de bandido. E eu vou contar aqui o que vai acontecer. No dia 6 de outubro, o Pablo Marshall no primeiro turno. Ele vai ligar pedindo desculpa, porque ele é um cara que cede contratos. Datena quer... O cara mais engraçado. O Datena não gostou nada disso. É verdade, pé de pano. E aconteceu muito mais. Vamos ver aí. Já pensou, pé de pano, se fosse contrário? O Pablo Marshall saindo do lugar dele e indo pra cima do Datena? O que será que eles iriam dizer, pé de pano? Eu quero saber como você confia num cara que só fica dando notícia, mas que não tem nenhuma realidade de vida pra tocar a cidade de São Paulo. Mas o que é isso, mano? Dá pena, você pode muito bem. Na verdade, como você já me xingou de tudo, dá pena ver a sua participação aqui. Isso, 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 isso. Uma grande pena ver você aqui e essa bravata toda. Ei, que... Encarar o PCC. Você veio aqui, tirou meu direito de resposta. Eu aproveito meu tempo pra falar sobre isso. Ele podia confirmar se ele... Pegue seu direito de resposta e confirma você me ligando depois do debate da Band. Fala aí. O cara mais engraçado. Aí, se você não é o machão, falou as seguintes palavras. Eu não quero ser prefeito. Tô cagando pra isso. Já que você é homem pra trazer a tona do que a gente tá falando, o Guza, seu direito de resposta pra falar isso pra população. Te enganou uma, te enganou duas, te enganou três. Mas não vai não. Agora é o M. Punição não dá pena de... Os ânimos estão acalarendo. Sim, pé de pano. E agora, esse assunto já é um dos mais falados aqui da internet, né? Esses vídeos foram postados aí pelo Pablo Marçal aqui na rede social Instagram. E parece que isso ainda vai dar muito pano pra manga. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários. Quero saber. Curta, comente, compartilhe esse vídeo pra mais pessoas ficarem sabendo. Não! Muito obrigado e até o próximo vídeo. Deixem like e ativem assim. É isso aí, faz com o pé de pano, disse. Muito obrigado. Cabo!